Novo crédito ou novo empréstimo para você beneficiário do Bolsa Família, você que está cadastrado no Cade Único. É, isso tá dando o que falar com esse novo programa do Governo Federal Acredita. Quando vai liberar, qual vai ser o valor, se é verdade ou se não é verdade, se vai ser apenas para os beneficiários do Bolsa Família, todos esses detalhes aqui neste vídeo. Então, meu caro amigo e minha cara amiga, presta atenção. Vocês que nos acompanham sempre ficarão informados de tudo sobre esse novo crédito, deste novo empréstimo, se estiverem nos seguindo aqui agora. Então, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que você conhece e esmaga aí o dedo no like, que é o nosso combustível, ok? Esse aí é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família também e as outras plataformas na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Mas vejam esse recadinho aí antes. Fala pessoal, já ouviu falar em inteligência artificial? Pois é, a inteligência artificial já é uma realidade. Ou você a domina ou você pode ficar para trás. E pior ainda, ficar desempregado. Se você quer se preparar antes que seja tarde demais, clique no link aqui na descrição deste vídeo para descobrir um passo a passo simples, que basta você copiar e colar a estratégia garantida que eu e mais de 3 mil pessoas já estamos usando para faturar. 100, 200, 300, 400 reais ou até mais por dia, a depender da sua dedicação. Eu mesmo melhorei muito a minha situação financeira depois que dominei esse método. E você também pode fazer isso. Claro, se você quiser. Vou deixar na descrição do vídeo. Clica lá e vai conferir. Valeu! Pois bem, meu caro amigo, pois bem, minha cara amiga. A primeira coisa que nós temos que identificar é o seguinte. Que este novo crédito, ele existe sim. Ele foi sancionado pelo presidente Lula. Lula assinou a medida provisória, como vocês estão vendo aí nas matérias, autorizando este novo programa, que se chama Acredita. E vai disponibilizar crédito, empréstimo, para milhões e milhões de pessoas. Isso mesmo que vocês estão escutando. Eu sei que vocês querem saber. Jefferson, eu sou do Bolsa Família, eu tenho direito? Jefferson, eu não sou do Bolsa Família, eu estou no Cadastro Único, eu tenho direito? Jefferson, qual vai ser o valor? Quando começa, todos esses detalhes, eu sei que vocês querem saber. Eu estou negativado. Será que eu recebo? Será que eu não recebo? Calma aí, que eu vou explicar todos esses detalhes para vocês. Para vocês terem ideia, pessoal. Olha a quantidade de mensagens que nós recebemos todos os dias. Estão vendo aí? São muitas mensagens. Agora, pessoal, eu agradeço muito por vocês mandarem essas mensagens. Mas volte aqui para mim, que nós vamos esclarecer todos esses pontos. Pois é. O que nós temos que entender é o seguinte. Que este crédito, ele não será só para quem está no Cadastro Único, para quem recebe o Bolsa Família. Esse novo crédito, ele tem quatro eixos, ou seja, quatro subtítulos, vamos dizer assim, quatro tipos de divisões. Olha eles aí ao lado. Primeiro deles, é o que vocês do Bolsa Família irão participar. É o acredita no primeiro passo. Segundo deles, acredita no seu negócio. Terceiro deles, acredita no crédito imobiliário. E o quarto deles, acredita no Brasil sustentável. Mas vamos aqui nos atentar a esse primeiro, acredita no primeiro passo. Olha o que ele diz. Facilita o acesso ao microcrédito para inscritos no Cad Único, com foco em famílias o quê? De baixa renda. Vocês do Bolsa Família são considerados famílias de baixa renda. Então, vocês serão foco desse crédito, desse empréstimo. Também, empreendedores informais, aquelas pessoas que já vendem alguma coisa, que são cabeleireiros, são barbeiros, que são essas pessoas que fazem marmita, que vendem ali o churrasquinho na rua, que vende caldo de cana, como a nossa amiga, que vende marmita, que é pedreiro. Porém, são microempreendedores informais. Ou seja, não estão cadastrados, não tem CNPJ, não é? E agora passarão a ter essa possibilidade. Mulheres e pequenos produtores rurais. Então, isso aí é o foco deste empréstimo, deste crédito para vocês aí. Ok? Tranquilo? Agora, vamos levar agora para o nosso lado. Jefferson, eu queria saber se os beneficiários do Bolsa Família, eles terão direito. Eu já informei para vocês que sim, terão direito. Principalmente aqueles que não fazem parte do Bolsa Família, também estão no Cadastro Único. Poderão fazer esse crédito aí. Mas vocês do Bolsa Família terão uma prioridade para pegar esse crédito. Olha aqui o próprio ministro, o Elton Dias, falando sobre isso. Vejam só. Alô, pessoal do canal do Jefinho. Estou aqui mais uma vez para tirar dúvidas. E vejam aqui, perguntaram aqui se o pessoal do Bolsa Família pode solicitar e a quem solicitar aqui o Acredita. Olha, o Acredita é um programa para estas pessoas, tem lá uma parte só para elas. Veja aqui, as pessoas que são do Cadastro Único, não precisa nem estar no Bolsa Família, e está num Cadastro Único. Daqui a 60 dias podem procurar a Rede Bancária, Banco do Brasil, Caixa Econômica e ali apresentar a sua proposta. Eu quero botar uma lanchonete, estou querendo botar um pequeno comércio. Eu já tenho aqui um pequeno restaurante e quero aqui um capital. Pois é, meu amigo, pois é, minha querida amiga, o próprio ministro, o Elton Dias, dando essa explicação. Que o público-alvo é vocês do Bolsa Família, como também aquelas pessoas que não estão no Bolsa Família, mas estão cadastradas no Cad Único. Entenderam aí, não é? Agora, essa foi a primeira dúvida que vocês têm. A segunda dúvida é a seguinte, Jefferson, qual será o valor? 6 mil reais ou 21 mil reais? Pessoal, várias matérias, inclusive matérias oficiais do governo, disseram que o valor médio seria de 6 mil reais. Porém, o próprio ministro Elton Dias, no recado que ele nos mandou aqui para o canal, ele falou que seria no mínimo 21 mil reais, tá? Quer dizer, até 21 mil reais. Vamos corrigir aí. Até 21 mil reais. Vamos deixar o próprio ministro explicar um pouco sobre isso. Olha aí ao lado. Quanto você pode pegar de empréstimo? Veja, a lei já estabeleceu, ela ali garante um empréstimo de 21 mil reais, tá certo? Até 21 mil reais, melhor dizendo. Pois bem, como vocês acabaram de verificar, o ministro diz que será até 21 mil reais. Jefferson, e por que outros canais e por que outras matérias falam em 6 mil reais? Porque esses 6 mil reais seria ali, eu acredito, que a média do valor que seria liberado. Um exemplo, Chico pegou 8 mil, João pegou 2 mil reais, Maria pegou 5 mil, Joaquina pegou 12 mil. Então, quando faz ali a soma desses valores que foram ali liberados, eles tiram uma média e vai ficar ali em torno de 6 mil reais. Mas, nós só iremos saber, de fato, quando será mesmo, qual o valor que poderão pegar, quando sair as normativas, quando sair as outras regras. O presidente Lula assinou a medida provisória, foi publicada, mas precisa de algumas outras regras para complementar essa medida provisória. E assim que nós tivermos, nós vamos trazer para vocês. Então, segunda dúvida que o valor vai ser entre 6 mil até 21 mil reais. Certo? Agora, outra dúvida que vocês têm muito. Jefferson, quem está negativado vai conseguir pegar esse crédito aí para se tornar um microempreendedor individual? Lá na medida provisória, ela não relata isso. Mas, minha opinião, eu acredito que sim. Por quê? Se você está negativado, você está negativado no seu CPF. Entendeu, não é? Quando você solicitar esse crédito, você vai ter que abrir um microempreendedor individual. Você vai ter que se tornar um MEI, certo? Então, você se tornando MEI é criado um CNPJ para você. Aí, você fica como uma empresa e vai pegar esse crédito em cima do seu CNPJ. Entendido, não é? Quarta dúvida. Jefferson, só poderá pegar esse crédito quem recebe 800 reais acima? Também a medida provisória não fala isso. E o ministro Eliton Dias, ele diz, olha, esse crédito vai ser liberado para quem está no Bolsa Família e também quem está cadastrado no Cadastro Único e não recebe o Bolsa Família. Muitas pessoas não estão ali, não têm esse dinheiro recebendo todos os meses 800 reais, 800 reais. Entenderam? Então, eu acredito que esse valor de 800 reais mínimo aí para conseguir pegar esse crédito não procede. Vamos aguardar essas regulamentações que logo, logo estarão sendo divulgadas também. Outro ponto importantíssimo. Jefferson, se eu pegar esse crédito, esse empréstimo, eu vou ter que me tornar um microempreendedor individual? Sim, você vai ter que se tornar um microempreendedor individual, sim. Por quê? Porque esse crédito é para você se tornar um microempreendedor e investir no seu próprio negócio. Um exemplo, já tem uma lanchonete, investe na lanchonete. Já tem um salão de beleza, investe no salão de beleza. Jefferson, eu não tenho nada, mas eu tenho o sonho de criar ali uma fábrica de costura. Estou precisando comprar duas máquinas. Vai pegar esse crédito para empreender, para ter o seu próprio negócio. Certo? Tranquilo? Sexta dúvida. Jefferson, quando começa? Pessoal, o próprio ministro falou. Daqui a 60 dias, ou seja, lá no mês de julho, vai começar esse crédito a ser liberado. O governo tem esse tempo aí para colocar essas outras questões na pauta, essas outras regras, para vocês verificarem aí todos esses detalhes. E assim que tiver essas outras regrinhas, nós vamos trazer para vocês nos mínimos detalhes, tá? E por fim, Jefferson, quem é do Bolsa Família e pegar esse crédito vai sair do Bolsa Família? Pessoal, existe sim a possibilidade de você pegar esse crédito e sair do Bolsa Família, sim. Sendo bem realista aqui com você. Mas não vai ser de primeira. Pegou o crédito, já vai sair do Bolsa Família. Não. O que vai acontecer? Segundo o que o ministro falou. Vocês irão pegar esse crédito, aquelas pessoas que queiram pegar, irão pegar esse crédito, beleza? Vão investir no seu próprio negócio. Vamos dizer que passou o primeiro mês, o seu negócio vai dando certo. Você ainda continua com a renda per capita abaixo de R$218,00. Continua recebendo o Bolsa Família normalmente, sem nenhum problema, tá? Vamos dizer que no segundo mês, a sua renda aumenta. Ela sai ali, a renda per capita de R$218,00, vai para R$350,00. Aí o que acontece quando a sua renda per capita ultrapassa R$218,00? Você entra na regra de proteção. Começa a receber a metade, tá? Do Bolsa Família. Mas lembrem-se, o seu negócio começou a dar certo. Você também está ganhando dinheiro lá no seu negócio. Aí passou mais uns dois meses, a sua renda per capita subiu, ficou maior que R$706,00. Por quê? Porque o seu negócio estava dando muito certo, graças a Deus. E por este motivo, a sua renda per capita aumentou mais do que R$706,00. Aí sim, você iria sair do Bolsa Família. Entendeu, não é? Então, você, segundo o ministro, só vai sair do Bolsa Família se a sua renda per capita aumentar, ficar maior que R$706,00. Isso quer dizer que o seu negócio estaria dando certo. Então, se o seu negócio está dando certo, se a sua renda aumentou, nada mais justo que você sair do Bolsa Família. Entenderam agora, não é mesmo? Então, meu caro amigo e minha cara amiga, vamos lá. Esse crédito, eu sempre falo para as pessoas, só peguem dinheiro emprestado, empréstimo ou qualquer outra coisa, se for para investir, se for para comprar algo que de fato vá fazer você mudar de vida, não é? Essa aí é uma oportunidade para aquelas pessoas que querem investir em algo. Tem vários inscritos aqui no canal que tem salão de beleza. Coloca aí nos comentários, vocês que empreendem já. Tem salão de beleza, são barbeiros, são pedreiros, vendem marmitas, são costureiras, são manicures, são aquelas mulheres que fazem a supercílio, né? E também a sobrancelha. Fazem tudo isso. Então, coloquem aqui nos comentários se vocês já praticam isso, se vocês já fazem isso, para que nós possamos entender e outras pessoas também fiquem por dentro. Então, esse crédito será para você investir. Jefferson, eu tenho que me tornar microempreendedor agora? Não, pessoal, agora não. Aguarde aí um período, porque esse valor só vai estar liberado, esse crédito, só vai estar liberado em julho. Então, não adianta você abrir um microempreendedor agora. Aguardem aí até o mês de julho, para quando for liberado esse crédito, você se torna um microempreendedor e começa a pegar esses créditos aí. Caso queira abrir um microempreendedor, também não tem problema. Você só vai perder o Bolsa Família se a sua renda per capita subir, aumentar. Você não vai perder o Bolsa Família porque você se tornou um microempreendedor individual não, tá? Para deixar vocês claros sobre isso. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Se inscreve em nosso canal. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!